Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o bloqueio da Anatel para celulares que estejam com a situação incorreta, tenham sido roubados, extraviados e aí surge muita dúvida, né? Jefferson, e agora meu celular importado, hein? Olha, já a partir do próximo domingo vão começar os bloqueios aqui no Brasil para celulares que não tenham o sistema cadastrado na GSMA, que é a entidade global, né? Que fiscaliza toda essa questão de MAC de aparelhos ou que não estejam conforme aí com a resolução da Anatel, não tenham sido homologados Mas não são todos não, hein? Então fica de olhar aí no vídeo e qualquer dúvida deixa aí nos comentários Olha, então os proprietários de aparelhos que estejam em situação irregular vão receber um SMS do número 2828 com um conteúdo mais ou menos assim, ó Informando que o seu celular tem um prazo para ser bloqueado Mais ou menos um dia ou uma semana, não sei ao certo, próximo desse bloqueio, ó Você vai receber outro SMS, mais ou menos assim, ó Bom, quer dizer, você não, né? Eu espero que você não receba, né? Vamos ver se alguém vai deixar dislike, né? Bom, a restrição começa no dia 8 de dezembro E entre as dúvidas mais comuns, claro, estão Jefferson E agora, como eu sei se o meu aparelho será bloqueado ou não? Ó, a primeira coisa que você deve fazer Verifica o e-mail do aparelho Você vai usar essa dica, ó Pega o teu telefone e naquela parte que você faz ligações Você vai digitar esse número E olha só, vai aparecer o e-mail aqui na telinha Eu até utilizei aqui, olha Um aparelho da Huawei, o Huawei V10 Mas não, ele não será bloqueado Aproveita essa dica, ó Digita essa numeração e confere aqui na caixinha Se o e-mail está correto Primeira dica, hein? Tanto tudo certinho, ó Beleza, sabe por quê? Esses aparelhos conhecidos que têm o registro na GSMA Não serão bloqueados Sabe por quê? Isso é uma exceção da Anatel No site da Anatel, vou deixar o link também pra você Diz o seguinte, ó A possibilidade de uso de um aparelho de telecomunicações Aceito no Brasil sem certificação pela Anatel Olha, a resposta é sim A resolução 242-2000 prevê sim essa exceção Em uso em território nacional De produtos de telecomunicação classificáveis Integrantes do sistema pessoal de uso global Ou seja, GSMA Então, se o aparelho tem um e-mail certinho Original, cadastrado na GSMA Ele vai continuar funcionando sim Os aparelhos que serão afetados, ó São aqueles, sabe, Xingling Não é porque vem da China que é Xingling não, gente Pegaram esse costume, mas não é não, hein Tem um aparelho muito bom de primeira linha Sim, você sempre vê aqui no canal Aparelhos roubados Lembra daquele vídeo que eu falei pra você Sobre como bloquear um aparelho roubado? Tá aqui no card Muita gente disse Ah, mas tem muita gente que troca o e-mail, né? Ó, ó, ó Agora será bloqueado Ou seja, aqueles e-mails que são duplicados, clonados Serão bloqueados Simples assim É legal, né? A Anatel também disponibilizou um site Que eu vou deixar logo aqui embaixo Acho que terceiro link, né? Que se chama consulta número Onde você pode ver a regularidade ou não De um aparelho Então vai ficar tudo pra você aqui nesse vídeo Se você tiver dúvidas Deixa aí nos comentários E não se preocupa Que os aparelhos que você vê aqui no canal JTMS São todos registrados na rede GSMA Aparelhos originais Então sim, você pode comprar tranquilamente Um aparelho registrado na GSMA Mesmo que não tenha certificação da Anatel Ele não será bloqueado no Brasil Então ó, fica ligado Compartilha essa dica com seus amigos Se você ficar com dúvida Você pode acessar o site Que tá logo aqui embaixo Fazer uma consulta pelo seu aparelho Ou utilizar a numeração que eu te mostrei Do e-mail e conferir com a caixinha Presta também atenção no seguinte Ó, alguns aparelhos que vendem lá fora Não tem a banda LTE E não funcionam com 4G aqui no Brasil Por isso ó, antes de comprar Verifica direitinho Se ficar com dúvida Pergunta Fica ligado nos aparelhos que você compra lá fora Pra ver se as redes são sempre compatíveis Com as bandas Como por exemplo a 4G LTE Aqui no Brasil Qualquer dúvida pode deixar nos comentários Tá, se inscreve no canal E a gente se vê como sempre no próximo vídeo Gente, deixa o like aí né Vamos ver quantos usuários de aparelhos clonados Vão deixar o dislike né Olha, brincadeira A gente se vê como sempre então no próximo vídeo Até logo então, um grande abraço Tchau, tchau Tchau.